Roberto Gomes Bolanhos Biografia Roberto Gomes Bolanhos, o Chaves, escritor, ator, diretor e comediante mexicano, considerado o maior criador de programas e personagens cômicos de seu país e que ultrapassaram todas as fronteiras. Chaves, sua criação de maior sucesso há 40 anos ininterruptos, continua no ar em mais de 90 países, dublado em mais de 50 idiomas. Outra de suas criações, o Chapolin Colorado, se transformou em um ícone das telas da América Latina, no lugar dos super-heróis da cultura norte-americana. Acho que um de seus grandes feitos foi talvez criar todas aquelas frases que trouxeram personalidade e características que o tornaram inesquecível. Criador de um humor universal sem fronteiras, bem sucedido no cinema e no teatro, com recordes de bilheteria. No rádio e na televisão, seus programas alcançaram os mais altos índices de audiência. Ele mostrou que é possível fazer uma televisão, um espetáculo bom e de sucesso. Roberto Gomes Bolanhos, um homem bem sucedido como artista e pessoa, que encontra seu maior reconhecimento no carinho de milhões de pessoas em todo o mundo, que idolatram seus programas e personagens, e de sua família, que o admira e respeita como homem. Para mim, ele tem um conteúdo sociológico que não foi assimilado pelas classes intelectuais. Roberto Gomes Bolanhos é o segundo filho de uma família de classe média, nascido em 21 de fevereiro de 1929 na cidade do México. A característica que me marcou sempre foi o medo desde criança. Lembro que tinha medo de olhar debaixo das camas, como se houvesse algum monstro ou algo assim. E depois de grande, piorou. Então eu fui brigão, mas era por medo. O pai de Roberto, Francisco Gomes Linares, era um homem talentoso, fã de pintura, teatro, música e recitais. Um pintor que também se tornou um prestigiado ilustrador e retratista. Ele fazia as ilustrações para... para Universal Ilustrado. Ele também ilustrava contos como, por exemplo, do Martim Luiz Guzmán, um dos maiores e melhores escritores do México. Um homem boêmio de uma intensa vida social que provocou sua morte precoce, causada por um derrame cerebral, quando seu filho Roberto tinha apenas seis anos. Ele bebia e vivia rodeado de mulheres bonitas, abusava do absinto e também de algumas outras bebidas fortes. Quando ficou sabendo que o pai dele tinha morrido, ele disse que ficou numa janela, porque não acreditava que o pai não voltaria mais. Ele não voltou, mas eu queria que voltasse. Mas durante toda a minha vida, eu sonhei que a gente se encontrava, conversava e ele dizia, agora tenho que ir. E ia. Sem deixar herança ou ao menos tranquilidade, Francisco Gomes partiu deixando dívidas e surpresas para a família. Quando minha mãe se casou, foi como se fosse nos filmes. Se há alguém que se oponha a esse casamento, que fale agora ou cale-se para sempre. Aí uma mulher falou, eu me oponho. Foi uma confusão na igreja. Por quê? Porque esse filho é dele e era mesmo. Então, quando meu pai morreu, a mulher voltou e disse, o Dom Paco deve ter deixado alguma coisa para mim. Eu quero dividir. E a minha mãe falou, com prazer, porque ele só deixou dívidas e aos montes. Em decorrência da morte do marido, a mãe de Roberto se dedicou à árdua tarefa de criar seus três filhos sozinha. Realizando todo tipo de trabalho com uma força notável que moldaria a visão de mundo futura de Roberto. Ela pintava, escrevia. Foi pra gente mãe, pai, irmã, avó, babá, professora, educadora, tudo. A estatura baixa e o medo recorrente, que mais tarde influenciaram muitos dos personagens interpretados por Roberto, fizeram com que se envolvessem brigas desde muito novo e enfrentasse garotos bem maiores. A habilidade com os punhos o atraiu para o boxe, esporte que treinou durante anos escondido de sua mãe. Eu fiquei em segundo lugar no primeiro ano e fui campeão no segundo. E eu entrei para o Luvas de Ouro, o campeonato mais importante do boxe amador. Roberto também levava jeito para o futebol e chegou a brilhar como jogador amador. Era um tédio só, porque a única coisa era mandar a bola para o gol, jogar para o gol, jogar para o gol, o tempo todo. Ele era um ótimo jogador. Acho que podia ter sido profissional se tivesse tamanho para isso. Mas ele não era muito privilegiado em sua altura e porte físico. A vantagem no futebol é dos menores, porque com o jogo ao nível do chão, estamos mais perto. Já na adolescência, o carisma e as habilidades que tinha, além das artes como as quais já era envolvido, como a música, a pintura e a escrita, fizeram dele o líder da turma de seu bairro no México dos anos 40. Arranquei uma placa que era azul com letra branca. Pintei toda de azul e escrevi Rua Roberto Gomes. E ela ficou um tempo ali. Chegava alguém e perguntava, onde fica a Rua Nicolas San Juan? Desde jovem era ele quem escrevia as músicas para conquistar as meninas e os esquetes dos amigos que armavam as festas. Ele era o cérebro de tudo e gostava do reconhecimento. Sua popularidade no bairro tornou famoso entre as jovens que frequentemente o assediavam. Eu o conheci em uma festa dos araquanes que meu primo me levou. Ele tocava maraca com eles no baile. Aí ele me falou, quer dançar comigo? Eu quase desmaiei. Quem tinha me chamado para dançar foi o famoso Roberto Gomes. Também eram chamadas de las araquanas, as meninas que naquela época namoravam e saíam com a gente. E como namorada de Roberto Gomes, eu ficava muito... Eu me engrandecia muito e ele também ficava muito lisonjeado. No momento de escolher uma carreira profissional, a habilidade para desenhar e a facilidade com os números fizeram o jovem Roberto escolher a engenharia. Ele tinha um tio que queria muito que ele fosse engenheiro. E tinha um torno em casa que usava para fazer brinquedo. Então meu pai quis ser engenheiro para fazer brinquedo. Eu disse que ia ajudar, mas eu só passei alicate, porcas. É o que ela precisava. Entretanto, a falta de qualificação e o trabalho com um futuro monótono pela frente o levaram a repensar sua carreira. Certa manhã, um anúncio no jornal chamou sua atenção. De aprendizes para trabalhar no rádio e televisão. Na mesma manhã, Lassi foi Roberto à agência de publicidade para se deparar com uma fila imensa, replenta de aspirantes ao posto de produtor. A menor fila era de redator publicitário. E foi esse o emprego que ele conseguiu. Aí o gerente disse, Você consegue datilografar depressa? E eu... Bom, na verdade, nos últimos dois anos não encostei numa máquina. Mas não importava. Nos dois últimos anos, nem nos anos anteriores, nunca tinha encostado numa máquina. O trabalho na agência fascinou o jovem Roberto. Ali, ele teve uma revelação que viria à tona nos anos seguintes. O poder da linguagem publicitária e o potencial de utilização das frases curtas e repetitivas para o impacto em massa. Eu, quando comecei a trabalhar ali, eu me encantei. E falei, é o que quero fazer. Foi então que quis ir além e superar tudo. Foi aí que eu aprendi a escrever de verdade. Escrevia 12 horas por dia. Ele escrevia muito. A poltrona dele ficava bem na frente de uma porta, que tinha aquelas fechaduras grandes, antigas, por onde dava para espiar. Aí eu e meus irmãos brigávamos para poder espiar. Porque adorávamos vê-lo, pensar como ia escrever, fazer. Tudo era perfeitamente planejado. Nos cartazes ou vinhetas que criava, Roberto se destacava por seu senso de humor peculiar e espirituoso. Logo depois, seu chefe indicaria para escrever seus primeiros roteiros para o rádio. Me falaram, pode escrever algo para Viruta e Capolina? Eu perguntei, quem são essas senhoras? Eu pensei, que Viruta e Capolina fossem mulheres. Não, são os atores que trabalham na rádio. Então eu os conheci. E depois disso, eu comecei a escrever para todos os comediantes. Sem conhecê-los pessoalmente, o jovem Roberto Gomes escreveu seu primeiro roteiro. E o impacto foi imediato. O programa de rádio tinha 15 minutos. Comecei a escrever e... Antes de um mês falaram, tem que aumentar para meia hora. Aumentamos e virou a maior audiência. De olho no potencial da combinação dos textos de Roberto Gomes com o carisma da dupla cômica, a empresa patrocinadora se propôs a reproduzir a mesma ideia em um meio em expansão, o da televisão. O trampolim que impulsionaria Roberto a fama e o faria descobrir mais um de seus talentos, a atuação. Biografia Roberto Gomes Bolanhos havia alcançado a fama como roteirista dos programas de rádio de Viruta e Capulina. Agora na televisão, novas possibilidades estavam por vir, assim como novos desafios. Era mais ação do que palavras. Porque televisão é como cinema, é visual principalmente. E nós fomos bem. Uma feria entre atores e escritor que levaria Viruta e Capulina ao auge da fama nos anos 50 no México. Ele entrou de cabeça naquele trabalho. Ficava muito preocupado com o que ia ganhar. Não queria ser rico. Pelo menos era o que ele me dizia. Vivíamos modestamente. Eu tinha um salário baixo. E a gente não ligava muito para isso. Nosso apartamento era bem pequeno. O amor que unia Roberto e Graciela logo deram frutos. Cinco meninas e um menino alegrariam a nova casa em que Roberto descobriria outra de suas facetas. A arte de ser um pai dedicado. Meu pai era muito presente e nos fazia rir também, bastante. Brincava, explicava várias coisas. Não tinha nem castigo, nem bronca. Ele só falava, você acha certo o que fez? Você acha que isso é legal? E aquilo era pior que qualquer coisa. Meu pai, no dia dos mortos, abria a porta de casa e fazia uma fogueira no jardim. Comprava linguiça, petiscos e todos os vizinhos vinham brincar com a gente. Somos uma família unida que vai junto para todo lado e arruma qualquer pretexto para festejar e se reunir. Ele tocava violão e cantava com a gente, fazia umas sessões cantando e tocando violão. Me pedia para fazer a segunda voz e a gente cantava por horas, horas e horas. O meu pai falava, numa boa, me enganei. Tinha razão, eu errei e pedia desculpas. Eu nunca ouvi uma das minhas amigas falar que o pai delas pedia desculpas. Para mim é um sábio, um sábio que soube conduzir na vida irmãos que são tão diferentes em vários sentidos, o que é parte de sua sabedoria. Eu passei minha infância nos programas do Viruta e Capulina, que eram ao vivo, ou seja, era escrever durante a semana e ensaiar todas as manhãs. Lembro que ia lá no estúdio, onde se gravava o programa do Viruta e Capulina e falava, meu tio Capu e tio Viru, quer dizer, éramos todos uma família de verdade. O programa Cômicos e Canciones serviu como meio para o inquieto e criativo Roberto explorar e incrementar a sua veia artística. Logo, ele sentiria a necessidade de atuar. Então, começou em papéis secundários, nos quais se destacava por seus pulos e tombos ágeis, fruto dos esportes que praticava. Claro que sim, entre senhor! Olhem só, essa é uma ótima oferta que eu trouxe. É um anel com um brilhante da melhor qualidade. Eu posso vender para vocês, olhem bem esse brilhante, duas esmeraldas, um acabamento perfeito, que nem na joalheria de Nova York conseguiriam fazer. Se vocês, por favor, se vocês, bom, essa é uma oferta que não vão encontrar. Olhem bem, olhem aqui, espera, espera um pouquinho, espera, vocês precisam comprar, precisam sim. Esperem, esperem, eu quero mostrar. É o melhor que vão encontrar em qualquer lugar. É uma aliança que não tem igual. Vejam bem, garanto que farão um bom negócio. Eu posso vender por um preço ridículo, totalmente ridículo. Deu trabalho, mas consegui. Se é vendedor, pra fora! Você é... A primeira vez que atuei em um programa, já tinha 29 anos, e foi porque faltou um ator. Os programas eram ao vivo, sem cortes. Quando saí, falaram, se saiu muito bem, por que não faz mais? Então continuei participando. Lembro de uma cena que me fez rir muito, num programa do Viruta e Capulina, em que ele participou. Eu recordo que minha mãe me falou, esse é o homem que escreve o programa. Então ele tomou um comprimido para dormir. Apagou, caiu imediatamente no sofá e tirou uma soneca. Eu dava tudo o que podia, qualquer coisa pra escrever, atuar, dirigir. Quando eu dirigi, me falaram, é o diretor do programa? Eu não. Como não? O que está fazendo é dirigir? Eu não, eu só falei pra eles que era pra fazer isso, mais nada. Mas isso é dirigir. Ah, é mesmo? Com Viruta e Capulina, Roberto também teria contato com o cinema em 1958, como roteirista do filme Los Legionarios, do diretor Augustin Delgado. O Augustin Delgado, falou. Escuta, você é nosso pequeno Shakespeare. Era só um diminutivo de Shakespeare. E ele falava que eu escrevia muito bem, que era um pequeno Shakespeare. Então, no começo, ele e todo o pessoal falavam Shakespeareito como um estrangeiro. Todos começaram a me chamar daquele jeito, então castelanizei pra Shakespeareito. O filme foi um grande sucesso e as consequências instantâneas. Chegou um momento em que Viruta e Capulina se tornaram campeões de audiência, no México e fora do México também. Então, o Roberto sempre foi ótimo nessas coisas. Vendi com 50 roteiros pra vários atores famosos, dos quais tenho ótimas recordações. A maioria das vezes era comédia. Mas também escrevi alguns dramas. Ao mesmo tempo, Roberto continuava sendo roteirista de televisão mais bem sucedido. Eu escrevi os dois programas. E eles disputavam o primeiro lugar na audiência, que era o Cômicos e Canciones, e o Estúdio de Pedro Vargas. A repetição da estrutura em que somente um personagem contava piada se tornava uma ideia ultrapassada para Roberto. E ele propôs um jeito novo de fazer humor, que aos poucos foi aperfeiçoando. O normal era os humoristas daquela época fazerem as piadas sozinhos. Eu sei porque escrevi pra um deles. Não vou falar nomes, mas um dia ele reclamou. Não, porque tem uma piada pra outro. O humorista aqui sou eu. Nada de piadinhas pros outros. Eles só vão fazer o que eu quero. Quando Capulina começou a se incomodar com a atuação de Chespirito, Roberto aceitou se retirar da frente das câmeras, com a condição de que seu crédito como roteirista, ao final do programa, fosse do tamanho do protagonista. A importância de Gomes Bolanhos para a fórmula do sucesso se fazia cada vez mais necessária. Eu ainda atuei com o Capulina em dois filmes que eu escrevi. Mas ele se incomodou porque em um deles fiz uma pequena participação. E então toda a equipe me aplaudia. E aí houve uma briga e nós nos separamos. A tensão chegou ao limite até que Roberto Gomes Bolanhos deixou de escrever definitivamente para Capulina em 1968. Após 15 anos de uma parceria tão produtiva, viriam tempos de incertezas na profissão e na vida para o próspero Roberto. Até que em um dado momento ele falou, chega de escrever para os outros. Em meio a uma crise criativa e um futuro profissional incerto, Roberto recebeu uma terrível notícia. Eu a conhecia e a vi morrer. Estava com ela quando morreu. Eu estava bem ao lado dela. A mãe de Roberto, Elza, morria de um câncer de pâncreas fulminante. Minha mãe nunca viu o Chaves, nunca viu o Chapulina em Colorado. É motivador saber tudo o que ela fez por mim. Apesar de não ter tido essa recompensa, que talvez fosse ver o seu filho vencer. E morreu quando eu crescia. Na época, nasceu o Canal 8 da empresa Televisão Independente de México, ou T.I.M., que convidou Roberto para colaborador. Então, com a proposta de uma série e após uma longa seleção de atores, se tornou o protagonista de El Ciudadano Gomes. Era um quixote que combatia injustiças. Ele consertava os erros dos outros. Era uma mulher que chorava porque tinham feito algo contra ela. Aí ele ia lá ajudar. Mas o programa não deslanchou. Apesar do fracasso de Ciudadano Gomes, o mesmo canal encarregou Roberto de dois quadros de 10 minutos para o programa Sábados de La Fortuna. Você vai ter dois ou três quadros. Para fazer o quê? O que quiser. Ou era a grande chance. Era o que sonhava fazer um dia. Fazer o que eu quisesse em um programa. Era só zoeira, muita piada. Eu chegava com um tanque de gás pesado e, na outra mão, uma xícara de café. Aí eu olhava para a câmera e falava, é como eu gosto de café, bem carregado. Ali, os primeiros personagens de Roberto começavam a tomar forma, com atores que anos depois se tornariam. O professor Girafales, interpretado por Rubem Aguirre. O beberrão Alanis, interpretado por Ramon Valdez. E o doutor Chapatin, que Roberto mesmo fazia. A luz acabou em casa. E quando subi a escada, vi lá em cima um velhinho no corredor. E eu comecei a gritar, quem é esse? Quem é esse? Aí meu pai me abraçou. Sou eu, sou eu. Ele estava montando o personagem doutor Chapatin. E, às vezes, eram oito e meia e não tínhamos acabado. Aí a gente sentava, os telefones tocavam sem parar, até que o chefe viu aquilo. E o diretor veio falar, é o seguinte, peguem todas as suas coisas, terão um programa só de vocês. O novo programa de Roberto estreou em 14 de outubro de 1970, no horário nobre, às oito da noite. O nome era La Mesa Quadrada. E o Sábado de la Fortuna. E acabou porque, sem o nosso quadro, não foi pra frente. Foi um elogio pra nós. O programa rapidamente subiu na audiência e transformou todo o elenco em personagens famosos. E, sem perceber, a vida de Roberto começava a mudar. O Roberto veio me falar, demos autógrafos, estamos importantes, demos autógrafos. Sem imaginar que depois a mão cansaria de tanto dar autógrafo. Apesar da popularidade, Roberto não dormiu no ponto. Sua criatividade era inesgotável e ele estava prestes a criar o personagem que o levaria à fama internacional. Após o sucesso consecutivo no rádio e na televisão, Roberto tinha seu próprio programa semanal. E a necessidade de novos quadros o levaria a criar o personagem que o tornaria famoso no mundo todo. Eu tinha oferecido por alguns atores uns quatro ou cinco comediantes famosos, ou que estavam em ascensão. E ninguém ligou e nem gostou. O valor está em superar o medo. Não na falta dele. O Chapolin Colorado tinha consciência que era pequeno, bobo, fraco, desastrado. Mas, com todas essas deficiências e, acima de tudo, o medo que ele demonstrava a todo momento, ele enfrentava o problema. Isso é ser herói. Mas, talvez, o maior sucesso de Chapolin Colorado tenha sido sua coleção de bordões que as pessoas incorporaram à linguagem cotidiana. Primeiro no México e, depois, em todo o continente. Fiz intencionalmente para procurar pistas no chão. Todos os meus movimentos são friamente calculados. Suspeitei desde o princípio. Se aproveitam da minha nobreza. É nessas horas que tem que lembrar daquele velho e sábio ditado. Mais vale prevenir do que dois voando. A saída temporária de Rubem Aguirre do programa obrigou Roberto a inventar um quadro para substituir o popular dueto que faziam por um novo personagem. Um menino pobre, amável e de cortar o coração que ele mesmo interpretaria. Eles gostaram e falaram legal. Ele vai continuar. E foi, deu certo. Chaves foi um grande estouro. Tinha que ser o Chaves! Foi sem querer, querendo. Não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! Toma! Só não te dou outra porque... Sem pretensão, Roberto Gomes Bolanhos criou com o Chaves um fenômeno de fortes raízes sociais que se espalhou por toda a América Latina. As pessoas do Brasil associam o Chaves, não Chavo, como original, a um menino da favela. No Peru, é a criança deles. Todo o país tem o seu Chaves. Porque ele é o típico menino pobre que podemos encontrar na periferia de Buenos Aires, na Argentina. Em Tegucigalpa, Honduras ou de El Salvador. A vizinhança é o núcleo de uma comunidade. E ele soube aproveitar isso. Com o Chaves do Oito, nome que faz referência ao canal que transmitia, Roberto também realizou uma de suas principais propostas na televisão humorística. Criar um grupo de atores em que todos atuassem por igual, gerando um impacto profundo sobre o telespectador. O Roberto tratava todos iguais. Por exemplo, no roteiro, às vezes o programa era todo da Maria Antuneta de Las Nieves. Às vezes era todo do Ramon ou o meu. Todos participávamos por igual em relação às piadas ou aos diálogos que tínhamos. O Chaves, sem os demais, não teria o valor que tem em conjunto. E se analisar a estrutura de um bloco ou de um programa inteiro do Chaves, vai ver que a participação dele não é tão grande assim. É uma dinâmica de equipe enorme. Entre todo o elenco, um é completamente diferente do outro. Então, eu era a peça que faltava. Tinha a Maria Antuneta jovem e pequena. E eu era jovem e mais alta. E Angelines, que era alta e mais madura. E os homens, a mesma coisa. Escrever e atuar passou a não ser suficiente para o processo de criação. A visão periférica de Roberto Gomes Bolanhos e do meio audiovisual logo levaram a tomar as rédeas de suas produções, também como diretor. Ele sempre foi inimigo do teleprompter. Ele não gostava de ponto eletrônico. E por isso, o programa acontecia mais solto, mais... É... Natural. Uma das coisas que aprendi foi a não improvisar na gravação. Se qualquer um do elenco pensasse em alguma piada, tinha sempre que mostrar durante o ensaio. O jeito com as mãos, a gesticulação, eu inventei. Porque eu queria destacar a altura do Roberto e da minha. Sabia que ainda falam que você é desse tamanho e eu... E estamos loucos? É que o improviso tinha que seguir três premissas. Que fosse apropriado para o momento em que a cena estivesse sendo feita. Apropriado para o personagem. E que fosse bom. O Roberto tem um senso. Conhece a televisão de uma maneira incrível. Conhece muito bem. Era uma coisa absurda. Ele dava praticamente tudo pronto para o cenógrafo. E com base no desenho que ele fazia em casa, era feito todo o plano cênico. Então, quando chegava no estúdio para gravar, já tinha tudo resolvido. Eu dirigia com muito rigor e efetividade, mas... Sem força, nem abuso. Sempre tratei as pessoas bem. Eu lembro de ter gritado em 25 anos de programa, umas três ou quatro vezes. Porque antes era costume os jovens escutarem os adultos. Porque aprendíamos com eles. E sei que o último dos meus mentores, com quem aprendi... Tudo que ele me permitiu aprender foi o Roberto Gomes Bolanhos. Como pai dedicado e presente que sempre foi, Roberto observava as atitudes e brincadeiras dos filhos, que aos poucos eternizou na memória do público através de seus personagens tão familiares. Por exemplo, uma das minhas filhas dava pulinhos como o Chaves empolgado. Pai, e quando a gente chegar, então, ela falava saltitando? É, isso, isso. E aí eu pegava bem as garrafas e depois e tudo. E zaz, e zaz, e zaz. E eu pegava e zaz, e zaz. Tá bom, Chaves. Eu fazia uma porção de gestos pra falar quando ia pedir pra ele deixar eu ir comprar alguma coisa, ou se ia brincar, e aquilo chamava a atenção dele. Minha outra filha repetiu uma coisa que acho que era da escola. Quando uma coisa a incomodava, ela falava, isso me dá coisas. E eu usei no doutor Chapatim. Eu fazia aquilo quando era pequena, por isso que o Chapatim também fazia. Meu pai sempre foi muito próximo, não só da gente, dos filhos, mas também dos sobrinhos e dos jovens da família. Teve uma vez que ele saiu correndo da gravação e chegou vestido de Chaves. E foi chocante. Chocante no bom sentido, porque eu sabia que meu pai era o Chaves, eu via na televisão. Vê-lo entrar em casa de Chaves, eu era uma criança fanática pelo Chaves, e foi lindo. Eu lembro que aquilo me emocionou muito. A popularidade do programa mexeu com a concorrência, e Roberto se viu tentado a mudar de emissora. Emílio Ascárraga Milmo, dono da Telesistema Mexicano, ofereceu a ele uma quantia exorbitante. E ele falou, não, espera, não posso porque tem um contrato em vigência. Por fim, Ascárraga não teve mais que esperar Roberto encerrar seu contrato, já que logo houve a fusão do Telesistema Mexicano com a TIN para o nascimento da poderosa Televisa. Anos depois, o seu Ascárraga reconheceu o fato dele não ter abandonado quem tinha lhe dado a chance de sua vida. Várias coisas me marcaram, e uma delas, a principal de todas, era a enorme, a enorme sinceridade que ele transmitia para você. Ao falar, ao tratar com ele, era um homem, é o cara mais modesto que já conhecia em toda a minha vida. Um homem de verdade. Os programas do Roberto seguiram no mesmo horário, no Canal 8 e Canal 2, mantendo seu primeiro lugar em audiência. E o Chaves do 8 se tornou somente o Chaves, um fato decisivo que abriu o mercado internacional para a Televisa. Uma coisa que nos orgulha bastante, e muita gente não sabe, é que o Chapolin Colorado foi o primeiro programa mexicano a se tornar internacional. A Guatemala foi o primeiro país a comprar a série, e o Equador o primeiro na América do Sul. Com exceção de Cuba, se espalhou por todos os demais países do continente, incluindo os Estados Unidos. Seus programas foram dublados em mais de 50 idiomas e sucesso em nações distantes e culturalmente diferentes, como China, Japão, Itália e Angola, entre muitas outras. O Chaves, com certeza, para mim, é o grande ícone do Roberto, e eu também diria que é o nosso Mickey Mouse, sem dúvida. Por fim, alcançaria a fama. E os programas de televisão não eram suficientes. As pessoas queriam ver Roberto ao vivo. Então, começaram as turnês, primeiro pelas cidades do interior do México. Podem fazer uma apresentação em Xochimilco, aqui perto, com o Chapolin Colorado, sim? Nós fomos lá e quanta gente... E nós acabamos, todos vieram. E fiquei com medo. Então, saí correndo e eles me perseguiram. Eu caí e a polícia teve que me tirar de lá, porque vieram em cima de mim. Depois eu entendi que era puro carinho, mas puro carinho também pode matar. O Roberto não quis que as pessoas vissem o mesmo que na televisão. Então, mudou toda a apresentação. Acho que as pessoas iam mais para nos ver, para nos ver como atores, do que para nos ver atuar. Para mim era fácil falar e abraçar meu pai, porque ele estava perto de mim. Mas eu não entendia por que as pessoas faziam aquele alvoroço para se aproximarem dele. A popularidade do programa fora de seu país o levou a turnês internacionais. Quanto mais ao sul do continente, maiores as multidões. Entretanto, conforme a fama crescia, na vida pessoal de Roberto, seu casamento ia por água abaixo. A vida de Roberto começava a mudar. Ao passo que as viagens a trabalho longe da família se tornavam mais frequentes e longas, a difusão de seus programas o tornariam uma figura pública, chamado a todos os países da América Latina. Quando falei com um produtor chileno, Valentim Pimpstain, me falaram de ir para o Chile. Devo ir? Ele respondeu, a questão não é essa, deve se cuidar, porque vai ter uma baita multidão. Foi num lugar da América Central, que quebraram o vidro. Empurraram o vidro, o vidro da porta no aeroporto, a hora em que viram ele sair. Eu fiquei assustada. O avião não podia pousar, porque as pessoas invadiram a pista. Estavam esperando numa boa. Mas quando falaram que o avião tinha chegado, eles jogaram os policiais para o lado e invadiram. O avião teve de subir de novo. Entretanto, no auge do trabalho e da popularidade mundial, a distância do lar e as tentações da fama começaram a afastar Roberto e Graciela. Foi quando a gente começou a ter consciência que realmente tinha virado um fenômeno. Mas era uma coisa que internamente, em casa, significava ausência dele junto à família. O meu problema com a Graciela, a minha primeira esposa, foi infidelidade, eu reconheço. Formava um casal perfeito. Mas houve um distanciamento entre eles e todos nós percebemos. Pode ter sido a atividade artística. Eu fazia muita turnê e a gente não se via. É, várias coisas. Não existe família perfeita, nem avós perfeitos, nem pais perfeitos. A gente precisa superar o que acontece na vida. E foi assim com a nossa família. Faz uns 34, 35 ou 40 anos. Era um outro mundo, era. Então, era tudo muito mais discreto. Mas nós fomos muito atacados. Vítimas da mídia, de tudo. Mas não como fazem agora. Ah, não. Eu era uma malvada ladra de marido. E ele era um desgraçado que largava tudo. Mas ele não abandonou os filhos. Era um pai extraordinário. Nesses 23 anos, fui muito feliz. E aí, quando ele se foi, no começo eu sofri muito, muito, muito mesmo. Ainda gosto dela. Não é mais minha esposa. Mas gosto dela como irmã. E ajudo em tudo que posso. Completamos 23 anos. E falei, agora está acabado. E a Florinda levou ele embora. Pouco depois do divórcio, o Roberto tornava público o romance com uma integrante de seu quadro de atores, Florinda Mesa. Se alguém diverte você, torna a sua vida mais alegre, fala coisas bonitas, descreve poemas e faz desenhos seus, quando você está sentada, você percebe que te olha, escreve alguma coisa na contracapa do roteiro que ele fazia para dirigir. Então, mostra o desenho que fez, você fica lisonjeada. No Chile, lembro como se fosse hoje, porque foi quando ela tomou a iniciativa. Eu sempre fui bobo para essas coisas. Ela falou, se quer beijar alguém, por que não beija agora a mim? O relacionamento daria um novo estímulo a Roberto, que se transformaria em uma forte motivação para a criatividade. Desde que a fama o deixou preso aos programas e turnês, Roberto tinha deixado o cinema de lado. Mas a Televisa queria aproveitar sua popularidade para lançar um novo longa-metragem. No entanto, Gomes Bolanho se recusou a fazer qualquer produção com Chapolin Colorado ou Chaves. E surpreendeu o público ao levar a cabo sua paixão pelo futebol em El Chamfle, com todos seus atores interpretando papéis totalmente diferentes do programa infantil. O sucesso foi imediato e, em seguida, vieram os filmes Charrito, El Chamfle 2 e Dom Raton e Dom Ratero, escritos, dirigidos e atuados por ele. Já o admirava como escritor, mas me surpreendi com a capacidade dele de atuar. É escritor, é diretor e é ator. O sonho de todos nós, escritores. Creio que o Roberto faz parte dessa geração de autores, atores e diretores de grande prestígio que todo o cinema mexicano conquistou em todos seus gêneros. Com as consequências da fama, os atores do elenco não quiseram perder tempo. Logo, muitos deles, deslumbrados com o sucesso, começaram a sair do programa. Entre eles, Carlos Villagrã, o Kiko. Meu! Cale-se, cale-se, cale-se! Você me deixa louco! Tivemos alguns problemas depois, mas... Não misturo isso. Porque... Me interessa o tempo que trabalhou comigo. O Kiko saiu, ele chegou no Roberto para avisar e falou... Vou me pagar tanto. E o Roberto então disse, vai, só uma coisa. O nome do Kiko é meu, você não pode usar. Que nada! Ele usou o nome do Kiko até não querer mais. Pois é. Coisas da vida. Outros membros do elenco morreram durante os anos de duração do programa, como Tchato Padilha e Angelines Fernandes. Mas, sem dúvida, a perda irreparável mais sentida foi a de Ramon Valdez, que faleceu devido a um câncer de estômago, consequência de seus anos de excessos. No Brasil, há sites inteiros só dele. É quase uma religião do Ramon Valdez. É um ícone. Me atreveria a dizer que é até maior que o Chaves. E o meu pai adorava escrever para ele. Ele se divertia fazendo isso. Entretanto, graças ao apoio de Florinda Mesa, Roberto se voltaria ao teatro. Uma pendência em sua lista de sucessos. A Florinda falou, por que não aumenta o papel do motorista? Então, você o interpreta. E montamos a peça. A peça 1112, o maior sucesso na história do teatro mexicano, chegou a mais de 3.200 apresentações, incluindo turnês e temporadas curtas pelo México e exterior. Me dava coisas, porque eu entrava no palco, e era tanto aplauso, que não conseguia começar a peça. Então, falava, que horas posso começar? Eu precisava começar. E, às vezes, eu tinha que me impor para conseguir. A peça 1112 também serviu como uma despedida honrada para Roberto se manter em evidência diante do público e a imprensa, e do surpreendente final de seus programas na televisão. A Televisa, para surpresa de todos, tinha tomado a decisão de mudar o programa de seu horário habitual. O sonho chegava ao fim para Roberto. Se não tem um horário especial, esquece. Falei para o meu amigo Azcárraga Milmo. Faltavam 10 ou 12 dias para completar 25 anos. E por que você não me avisou? Por que eu não imaginei que fosse fazer isso? Foi quando ligaram da TV Azteca e de Miami, de Los Angeles, falaram para a gente que pagariam o que fosse para que continuássemos trabalhando. E o Roberto disse, não, acabou. Acabou. Roberto decidiu encerrar o programa. Na opinião dele, Chaves e Japolim Colorado deveriam parar antes de decepcionar o público. Aos 66 anos, ele não conseguia mais fazer as mesmas piruetas, sem contar a ausência cada vez mais notória do elenco. Ele se viu na televisão e falou, não posso mais fazer o Chaves. Não dá mais. O Chapolim Colorado exigia habilidade física que, com os anos, começou a se tornar mais difícil. Desde o Estouro Internacional, 25 anos antes, a exibição dos episódios de Chaves e Japolim Colorado continuou sempre ao menos em 10 países. Há uma espécie de vazio entre 95 e 2000, pelo menos no México. Depois começaram a passar o programa com reexibição dos episódios e, de 2000 para cá, começamos a ver um tipo de auge. No México e, novamente, na América Central e do Sul. Tem um canal no Brasil que exibiu o Chaves 5 horas por dia, porque precisava de audiência. A coisa ficou feia, então colocaram o Chaves 5 horas por dia. E, em seguida, a audiência voltou. Além de gravar três discos com as vozes de seu elenco e músicas de sua autoria, Roberto escreveu três livros. O legado de Roberto é imenso. Seu acervo criativo é de um homem renascentista. E, ainda assim, são as pessoas ao seu lado que mais colhem seus frutos. Roberto é meu mestre, meu mentor, meu amigo. Tenho um carinho especial por ele, por tudo aquilo que ele fez por mim, como compartilhar comigo, não somente as coisas que sabe, e são muitas, como também sua família. E o prazer de ter trabalhado com ele durante todo esse tempo. Com um criador incansável que aproveitou os últimos momentos do rádio, o nascimento da televisão e o auge do cinema mexicano para fazer uma comédia universal, um humor livre e para todas as idades. Nossos intelectuais que não querem ter nada a ver ou não quiseram se envolver nessa época com a televisão, que alguns chamavam de caixa de idiota, perderam a chance de ver muitos programas, programas inteligentes como os de Roberto, bem mais profundos do que parecem. Acho que, para o público em geral, ele deixa a mensagem de que é possível, na vida, divertir-se com coisas muito simples, simples mesmo. Que as pessoas podem estar em família de uma maneira agradável e terem uma referência que une todo um continente. Sempre foi muito claro o seu desejo. Sabia que atingia milhões de pessoas e não queria criar dano social. E isso, isso não tem preço numa pessoa. Um pilar indiscutível da televisão mexicana, que abriu as portas do mercado internacional e formou, com seus gêneros e formatos, uma escola humorística e de obras de qualidade. Na minha carreira, queria ser como ele. Claro que não consegui, porque ele é o número um. Além da televisão, Roberto Gomes Bolanhos deixou no cinema e no teatro mexicano recordes históricos de bilheteria, apesar de nunca haver recebido prêmios ou reconhecimento da crítica mexicana. Ele é um artista nato. Da ponta do dedão do pé, ao último fio de cabelo que tem na cabeça. Sem dúvida, ele é um artista completo. Para Roberto, o único prêmio que obteve, através de seus programas, obras e filmes, é o carinho e reconhecimento do público. O Roberto é um verdadeiro comediante de sucesso internacional. No México, eu acho que não há outro. Eu não tenho dúvida que ele seja o personagem mais importante da história, da televisão e em espanhol de todo o mundo. Eu penso que, para o público, ele vai deixar o grande e imenso sabor do sorriso. O quanto a vida é boa, o quanto ela é boa e bela. O bem sempre vence. Esse é o legado. O bem é aquele que vence sempre. Isso alimentará a minha mente, a minha imaginação, com lembranças lindas. E, como diria o Chaves, no caso de uma inflação de felicidade. Eu que ia chegando tranquilo ao final da minha vida terrena, comecei a duvidar. Será que não há refúgio para a alma? Que morrer é deixar de existir? Será que a existência não tem a transcendência que me fizeram acreditar? Não, isso não. Por favor, eu, com meu livre arbítrio, me atrevo a dizer, Deus, deve haver um erro. E me perdoe, Senhor, se com isso te incomodo. Entretanto, de algum jeito preciso falar. Não me venha falar que aqui acaba tudo.